Música Perdi, muito tempo se passou E agora o pouco que restou Gero insegurança, mas segurança traz Perdo, forro, seco e sagaz Preso em tudo, o que era a paz Eu corro, corro, não paro mais O mundo novo, eu vou atrás Quais amadigas eu já não me importo mais De feito a café, um franto, a crise Na minha vida me desceu Vou atrás De um motivo pra poder subir Acho que entendi que pra onde quer que eu vá Vai ter alguém pra me seguir E um outro alguém pra me puxar Quais amadigas eu já não me importo mais De feito a café, um franto, a crise Na minha vida me desceu Vou atrás De um motivo pra poder subir E um motivo pra poder subir Cê pode demorar pra dar sinal de vida Pra morrer duas vezes por mês na sua vida Meu funk não é fake, falsário, que fascina São noites de glamour, realidade da Palestina É o tomo, maldino, cheiroso da minha quebrada Aqui papagaio morre se fala em hora errada Eu vou adiante, o inferno não é de Dante Faz o apocalipse no meu karma cantante Se vejo motivos pra não, não, vejo motivos pra sim, sim Vejo motivos pra sim, não, vejo motivos pra não A vida é escola, várias dores e lamentações Mas é você quem forme, as divulgações São dores e amores de filhos e suas flores Delícias, bebidas, orgulhosas e cristãs Dores que se levante e ande em salto de sua crise Você é o roteirista, muito lindo, tudo difícil São vidas, próximas são vidas Antes é uma vida pra cada e ninguém é coadivante Viva ao vivo o tempo escolhido Nesse cálice terreno de sorrisos oprimidos Nesse cálice terreno de sorrisos Nesse cálice terreno de sorrisos